Mano, o ego não leva ninguém a nada, tá ligado? No fundo, vocês sabem quem é quem O público sabe a qualidade de cada um Querer ser mais que alguém ou se incomodar com o sucesso do outro Não leva ninguém a nada Não disputem comigo não Porque no final, eu também quero que você vença Está eu na voz Sidney Scassi no beat Observo tretas Escrevo letras Eu não permito que o ego me consuma Satisfeita, fode no meu peito, deita Chip tipo maçaneta, facilmente abrir Onde é grau de etiqueta, mente de outro planeta Queima em terceiro grau, fé vem essas linhas só Te faz cada minha caneta, puto usar de muleta Acelero o patrocínio, quanto mais apelo ao short Digo pesos empoeirados que aqui ninguém ocupa Visto preto, sou calado Minha presença assusta, eu nem sei quem é você Mas comigo disputa, boa sorte, mas não existe Entre a gente, essa luta, esse inferno Entre os ferros, meu lado dark vigia Sou humano e também erro, acreditei em quem não devia Entre caráteres duvidosos, meu lado dark dizia Não confia, não confia Tem seringa sob a mesa, eu sei muito bem o preço Visualizo, sou preciso, como curry no arremesso Pedi o apreço em sentimento, visto em lágrimas vazias Solitário no endereço onde amores falsos jaziam Tô avançado demais, e vocês sabem Nada mais como antes, tô afiado demais Cortante, com uma meca pra buscar e um shape pra manter grande Sidney Scassi no beat Observo tretas, escrevo letras Eu não permito que o ego me consuma Satisfeita, fode no meu peito, deita Ship tipo maçaneta, facilmente abrir Um degrau de se etiqueta, mente de outro planeta Teima em terceiro grau, fé, vem essas linhas só Te faz cada minha caneta, puto usar de muleta Acelera o patrocínio, quanto mais a pelo ao short